Quando você compra uma orquídea ou está pensando em comprar e você tem algum bichinho em casa, um gato, um cachorro você tem essa preocupação para saber se a planta pode ser tóxica a eles ou não porque geralmente cachorro, gato, eles têm a necessidade de estar ingerindo algum mato, alguma graminha eu não sei se você mora em apartamento ou casa por exemplo, aqui em casa a gente tem os dois, tem gato e cachorro aqui tem até mais bichos, mas vamos ficar nesses dois eles costumam, eles se alimentam normalmente mas como aqui tem quintal e tem grama, eles sempre acabam comendo um pouco de grama isso faz com que o estômago deles funcione de uma forma melhor para o gato, a necessidade deles estarem cuspindo aquelas bolas de pelo faz com que a grama que eles comam faça essa limpeza, faça essa ajude nessa digestão e o gato venha a botar para fora isso é a mesma coisa o cachorro, quando não está bem e tal ele sempre come alguma coisa e você tem orquídea próxima talvez ele vá lá buscar um pouquinho morder uma pontinha da folha ou então vai acabar arrancando algum pedacinho então o gato e o cachorro são mais danosos a planta do que a planta a eles no máximo eles vão estar arrancando um pedaço da sua planta mas a planta em si ela não vai fazer mal algum ao bicho então se porventura ele acabar comendo ou se já comeu algum pedacinho da sua orquídea não se preocupe que isso não vai fazer mal algum ao bicho ela não é tóxica e com certeza não vai estar atrapalhando a digestão dele em nada e nem trazendo algum problema claro, o maior problema vai ser uma folha arrancada da sua orquídea então o cuidado que você tem que ter é com ela e não com os bichos tá bom? então fica a dica, fica a atenção aí para que ela não fique sem uma folha à toa tá bom? tá bom?